Olá a todos, já levam 4 meses hoje o meu último vídeo por aí, mas finalmente estou de volta ao sítio do costume das filmagens, que não é o ideal, mas é o que eu tenho para vos mostrar mais uma vez os favoritos do mês. De junho já vai bem adiantado, mas ainda vou a tempo, acho que eu, de vos mostrar os meus favoritos de maio. Vou começar por cabelos, eu já falei bastante destes produtos no blog, mas são um shampoo e um condicionador de John Frieda. Eu já conhecia a marca, mas abasteci-me dela em Paris, porque não existe cá em Portugal, infelizmente. Embora haja sites que já vendam para cá, os portos são absurdos muitas das vezes. Portanto, é uma marca que existe nos Estados Unidos, em França e no UK. Mas que eu saiba, cá não só não existe como não há previsão para vir, infelizmente. E é da linha Freeze Erase e o shampoo é o Dream Curls e o condicionador é o Hydrating Conditioner for Extra Dry Hair. E o que eu gosto deles é, o shampoo é de finos caracóis, deixa-me com as ondas que eu tenho naturalmente, que são, como vocês estão a ver agora, é assim o meu cabelo é natural. E não deixa o cabelo demasiado seco. E o condicionador é muito espesso e muito hidratante, eu gosto imenso dele. Eu acho que hidrata mais do que muitas máscaras que eu já usei até hoje. Eu já referi várias vezes no blog que desisti um pouco de condicionadores e passei a usar máscaras, porque achava que a maior parte dos condicionadores eram muito diluídos para o meu cabelo, que é muito seco. Por isso, desde que achei este condicionador, que me tornei recentemente reconvertida aos condicionadores. E adoro, sinceramente, acho que é um condicionador excelente. Eles custam cada um por volta de 8 euros, 8 euros e 40 e qualquer coisa, mas é possível encontrar promoções com alguma regularidade de leve dois, pago um, etc, etc. Portanto, é possível ter um preço a 4 euros cada um, que é bastante mais razoável. Ainda assim, penso que tem uma qualidade de cabeleireiro a um preço muito mais acessível do que os produtos de cabeleireiro, embora sejam dos mais caros, se for mercado. Continuando com favoritos mais relacionados com cuidados de pele e maquilhagem. Tenho dois cuidados de pele. O primeiro é o Dioptical, da Lierac, que é um creme de olhos, que pode ser usado também como máscara. E é basicamente um creme à base de água e hidratante para a zona do contorno de olhos. É um creme muito fino e hidrata bastante sem sobrecarregar a zona dos olhos, sem deixar demasiado gordurosa ou formar acumulações desnecessárias de sebo, que eu já falei que muitas vezes há alguns cremes que se forem demasiado oclusivos para a zona dos olhos podem causar milia. São aquelas bolinhas de queratina que muitas vezes formam devido à oclusão dos poros. E este creme é 5 estrelas mesmo. Eu percebi finalmente porque é que há tanta gente que usa anos e não usa outra coisa, porque ele é de facto 5 estrelas. De seguida, um serum que eu tenho a dar a usar é o Hidrabio Serum da Bioderma. Esta linha da Bioderma, Hidrabio, não existe em Portugal. A Bioderma só tem cá 4 linhas, creio eu. Não tem esta, tem mais de 2 ou 3 que existem em França. E esta linha é a linha de hidratação em termos de água para a pele. Este serum é, digamos que é a versão da Bioderma de um Hidroluron que existe no Reino Unido. Mas eu acho francamente que é inferior a outros cérebros de hidratação que eu já experimentei até hoje, porque tem demasiada glicerina e muito pouco daquilo que interessa, que é o ácido hialurónico e outro tipo de penetrantes de água nas camadas superiores da pele. Gosto dele, atenção, por isso é que ele está nos meus favoritos, mas não é o melhor serum que já usei até hoje, sem dúvida. Devido à quantidade de glicerina que tem e outros ingredientes que servem para deixar a pele com aquela textura de suave ao toque. Na verdade, um serum de hidratação quer-se melecoso, peganhento. O objetivo de um serum de hidratação é, no fim, a de passar a sentir a pele pequinhenta. E eu sei que isso não é agradável ao toque, mas não é esse o objetivo. O objetivo é hidratar, não é ser agradável ao toque. Por isso existem os primers de maquilhagem. Por falar em maquilhagem, passando a ela propriamente dita, tenho uma máscara, que é a que eu estou a usar hoje, que é uma máscara de alongamento. Eu já não usava máscaras de alongamento há alguns anos. Foi no meu primeiro amor. Eu sei que nem só a gente gosta, porque muitas vezes estão a alongamento, não dão volume, vice-versa. Mas eu gostei bastante desta. É a Long Lasting Lengthening Effect, da Prestige Cosmetics. E tem esta embalagenzinha assim. Esta linha tem esta de alongamento, que é a embalagem verde. Tem uma de volume também. E tem uma de alongamento e volume, se não estou em erro. Mas eu depois confirmo-vos, não posso. E foi-me enviada esta máscara para revisão. Eu tenho gostado imenso dela. E noto que quanto mais ela fica mais espessa, mais eu gosto dela. Porque geralmente tendo a gostar mais das máscaras, com o passar do tempo. Porque ficam mais espessas e é mais fácil de trabalhar com elas. Do que assim que abrimos o tubo a primeira vez. Elas muitas vezes são muito líquidas. E colam as pestanas umas às outras delas, sem dúvida. A seguir, também o produto que me foi enviado. Este batom, barra gloss, da CK1. Em 210 high. High de alto. Ou, vocês sabem, outro tipo de high. E é um batom que é assim, um rosa lilazado. Digamos assim, um rosa frio. Com uns brilhinhos muito pequeninos. E que dá um efeito meio gloss. É muito confortável de usar. Não seca nada os lábios. É excelente. Eu acho que para quem não pode ter maquilhagem muito espampanante no trabalho. E quero uma coisa discreta para o dia-a-dia. Ao contrário daquilo que eu estou a usar agora. Depois deixo na barra de informações o que é que estou a usar. E acho que é um batom ótimo para o dia-a-dia. Super confortável. Dá para retocar sem espalho. É tudo o que eu peço para o dia-a-dia. A seguir. Um produto que eu já queria comprar desde o início dos tempos. Porque sempre ouvi falar. E sempre quis saber se a hype era justificada ou não. É o blush Orgasm da Nars. Eu sei. Toda a gente e o tio fala disto. Eu sei. A caixinha clássica da Nars. Não é verdade? Em que é um blush... Toda a gente sabe que blush é este, acho que eu. Se não sabem, onde é que vocês andaram a viver estes anos todos? Estes últimos 10 anos em que este produto se tornou de culto. É um blush peço. Com brilhos dourados. A Nars é uma marca que infelizmente não se vende cá em Portugal. Eu ouvi uns lezões que viria para cá em breve. Fingers crossed. É uma marca muito boa. Muito cara também. De perfumaria. A França vende-se na Sephora. E também creio que há uma ou duas lojas da marca propriamente dita. Porque o François Nars é um maquilhador muito famoso. Que criou a sua própria linha de maquilhagem e tem produtos espetaculares. Este é um deles. E eu tive de me controlar bastante para me trazer outros. Agora tenho a transição de outro grande amor meu que é a By Terry. A marca da qual eu já falei tantas vezes no vlog. E que os produtos vão aparecer por lá em breve que eu adquiri. Outro produto que me tem impressionado pela positiva tem sido este Starlet Mosaic Shimmer Block de Lauren Mercier. Que é basicamente o Shimmer Bricks da Bobbi Brown. Que foi a primeira a criar este produto. Em versão tipo triângulo. Digamos assim. É extremamente brilhante. E eu geralmente uso como iluminador. Porque é realmente que tem muito shimmer. Mas é um produto lindíssimo na minha opinião. A embalagem é linda também. E eu acho que dá um acabamento à maquilhagem. Tanto aqui nas maçãs do rosto como no sítio do iluminador propriamente dito. Lindíssimo. Não é um iluminador discreto como poderão ver pelos swatches que fiz. É um iluminador que eu provavelmente usarei mais à noite do que durante o dia. Mas acho que levemente também safa durante o dia. Sem dúvida. Last but not least. Temos um batom. Outro não é como é óbvio. Tinha de haver pelo menos dois batons. Os meus favoritos do mês. Que é o Passion de Rouge à Lourdes da Chanel. Que é um vermelho. Vermelhão. Mais vermelho não podia haver. Um vermelho clássico com textura cremosa. Que me foi oferecido. E uma prenda muito, muito querida. E eu acho que a embalagem destes Rouge à Lourdes é qualquer coisa. É puro luxo clássico da Chanel. É uma textura maravilhosa. E é uma cor, sem dúvida, que eu vou usar toda a vida. Porque eu adoro-lhe mais. Como vocês já sabem também. Por fim, um favorito. Por fim, um favorito. Não necessariamente relacionado com beleza. Mas indiretamente relacionado com beleza. É a água das pedras salgadas. Que é água com gás, como toda a gente sabe. Que é uma das minhas perdições. Porque eu gosto muito de refrigerantes gaseificados. E estou a tentar voltar a deixar de os beber. Porque, pronto. Quero perder todo um camembert que se instalou na minha pessoa. Ao longo destes meses. E por isso, tenho tentado abolir os refrigerantes e substituí-los por água com gás. Que eu adoro. Portanto, foram estes os meus favoritos do mês de Maio. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado do meu regresso aos vídeos. Não se esqueçam de subscrever o canal. E fazer um gosto no Facebook do blog. E seguir o blog. E tudo isso. Já seguem. Obrigada. E obrigada por terem suportado estes meses em que estive muito, muito pouco ativa no blog. E espero voltar em força. Até à próxima.